E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gebirge, e hoje trago pra vocês o jogo Kirby's Dreamland, que eu chamava de Kirby Drealand, do Game Boy Clássico, né? Aquele Game Boy preto e branco, enfim. Esse jogo aqui foi sugestão do Lucas Cardoso e do Edric Sun, valeu, amizades, pela sugestão, e vamos zerar esse jogo do começo até o fim, beleza? Seguinte, eu sei, eu falei que é do Game Boy Clássico, que é preto e branco, essa daqui é uma hack, digamos assim, que deixa ele colorido, porque eu acho que Kirby tem que ter cor, né? Fica meio, ele preto e branco, fica um pouco sem graça, então, quem quiser, de repente, jogar essa versão, tá lá no meu Discord, bota na parte lá, só pra isso, pra disponibilizar mesmo, beleza? Esse jogo aqui, diferente de outros Kirby, que normalmente o pessoal tá acostumado, eu confesso que eu estranhei quando joguei esse Kirby Dreamland no começo, porque eu tava acostumado com o Kirby se transformar, né? De transformar em vários personagens, ganhar outras habilidades, aqui é um pouco mais simples, ele basicamente pula e suga, né? Aí você tem que usar o que os inimigos jogam pra jogar neles. Esse aqui é o inimigo clássico da bomba, então não tem como transformar ele em alguma coisa. Em compensação, só isso já é suficiente pra você retornar o jogo todo, porque, por exemplo, ele voa, pra voar, você aperta pra cima, segura pra cima, né? Aí ele infla, quando você aperta o botão de ataque, ele solta o ar. Esse ar soltado, ele também causa dano em inimigos normais, sabe? Então aqui dá uma gama legal até do que você pode fazer, então você tem que tomar cuidado, você solta, ele cai um pouco, né? Então tem toda uma dinâmica interessante, ao meu ver. Eu, particularmente, prefiro o Kirby que se transforma, sabe? Que é o Super Star, eu acho que dali pra frente vários outros são assim. Beleza, o jogo é bem curtinho. Eu não treinei muito, sei mais o básico mesmo. Então vamos só avançando. Ó, tem um tomate ali pra recuperar. O jogo, basicamente, são cinco fases só. Beleza? Então cada fase dividida em duas etapas. Aquela primeira já passou, e a segunda é essa daqui, que é o chefe. Que é essa árvore aqui clássica. Toma, empurrada. Esse jogo foi o primeiro, acho que foi o primeiro jogo do Kirby lançado, foi pro Game Boy, tá? Vai só ficar aqui embaixo mesmo, que se ele soprar ali, o dano que ele causa é soprando o ventinho. Aí a gente joga maçã nele, aí ele mata com o próprio fruto, né? E vamos embora, aquela dancinha do Kirby. Música clássica aqui. Esse jogo do Kirby é sempre muito divertido. Ó, Castler Lolo. Tem uma parada aqui que eu queria mostrar. Se você apertar Start, vou até tomar água um pouquinho aqui. O Kirby fica dançando, porque eu achei curioso. Tem que esperar um pouco, né? Bora lá, Kirby. Dança um pouquinho, cara. Me ajude. É, tem que esperar mais do que eu imaginava. Enfim, ele fica dando, andando assim, dando uns passinhos, dando umas giradinhas. Cadê o Kirby? Olha, olha aí, olha aí. Tipo, não precisa, mas é um capricho legal até, né? Às vezes eu acho que o cara apertava Start no Game Boy, deixava pra lá e acontecia isso e era surpreendido. Ó, aqui é o golpe do microfone. Lá em cima acho que tem cura. Aí, aqui ele já flerta com alguns golpes, né? Como aqui, o da bomba. Ele já flerta. Aqui tem esse inimigo que é do Mario 2. Eu não sei exatamente qual lugar entrar, mas eu acho que qualquer bloco desse vai pro mesmo canto. Que é essa parte. Ó, cura ali embaixo. Esse, parece um refrigerante, né? Essa Coca-Cola aqui, recupera dois. E debaixo d'água ele não pode puxar o ar, né? Ele vai puxar a água ali. É interessante, quando ele tá inflado, ele não consegue entrar debaixo d'água, porque tá cheio de ar, né? Algumas curiosidades que é bem interessante, né? Esse jogo foi, eu acredito que foi o, foi feito, foi a mesma galera que fez o, talvez o Harvest 1. E corrijam aí. Parece que o Animal Crossing, né? Eu até hoje não sei o que significa esse bloco de interrogação. Porque no jogo de Mario costuma ter item e tal, mas aqui eu não consigo entender, compreender. Pronto, agora o subchefe. Esse Lolo, na verdade, eu tenho mais familiaridade do que o Kirby, ironicamente. Tem um jogo do NES, vários jogos, que é Adventure of Lolo. É tipo um jogo de puzzle, né? É visão de cima e tal, e você tem que ir desvendando as paradas lá. Sai daí. Eita, eu devia ter ido lá em cima. Pena. Porque lá em cima tem um poder que eu solto bola de fogo por um tempo limitado. Só que aqui já é o chefe. Aqui assim, daqui a pouco, né? Se eu fosse muito rápido, eu conseguiria chegar no chefe com a bola de fogo. E já poderia spamar a bola de fogo pra matar o chefe rápido, sabe? Toma. É o Lolo e a Lola, sei lá. É a... O Lolo vai tentar resgatar ela, né? Toma. A cara. Eita. A droga, confundi. Beleza. Às vezes é melhor você pular, porque se não ele solta o ar e destrói o próprio negócio que você tá tentando matar os enemigas. Vou pegar ela por trás. E toma na... Ô, amizade! Como é que você desviou? Você é a ninja, hein? Pronto, falta um só. Olha ele aqui. Vamos pegar ele por trás aqui. Ô, bandido! Agora vai. Esse já foi meio chatinho, sabe? Beleza? Acabamos, rapaz! Eu tive o Game Boy Clássico, tá? Um tijolão e depois tive um colo. Só que o que acontece? Eu tinha vontade de ter o Kirby Avalanche. Avalanche não, desculpa. É o Kirby Block Ball, eu acho. Que é um... Que é uns puzzlesinhos, sabe? Eu vi assim as imagens, achava tão legal. Mas nunca tive ele, não. Aí depois eu peguei um pouquinho pra jogar. Ele não é tão bom quanto eu imaginava que seria. Eu gostava de jogar Tetris, assim. Eu imaginava que ele era um pouco mais animado. Não que Tetris seja, né? Mas enfim. Deixa eu dar uma... Ah! Dessa transformação do Kirby, qual é a sua favorita? Eu acho muito de uma que... Ele se transforma no Hanzo, um ninja lá. Que ele faz um... O golpe do Hattori Hanzo, do Summer Showdown, né? Que ele pula... Ou amizade. Que ele pula no cara... Sai. Ele pega o cara e... Pula e junto com ele e joga no chão. Estoura o cara no chão. Beleza? Olha, quando ele cai de muito alto, ele causa dano. Mas ele só causa dano por cima se ele fizer essa viradinha pra baixo. Então é meio... Ficado, de certa forma. Ali em cima tem um automático cura tudo. Fica meio rápido, mas enfim. É as lógicas do jogo do Kirby. O Mato cura tudo. Esse aqui é... Pronto, tudo da bola de fogo que eu tava falando era esse aqui. Ele fica soltando bola de fogo. A galera que fez essa hack botou cores em... Várias cores interessantes, né? Mas eu acho que ficar preto e branco o fogo não ficou tão legal. Tá, pega uma vintinha aqui, é bom. Esse jogo eu não conheço muito segredo, sabe? Não sei se é aqui que não é bem um segredo. É bom ganhar vida, né? Mas tem uns códigos que você faz no começo, sabe? Tem um que você pode aumentar... No caso, diminuir a quantidade de... Dessa barrinha de life do Kirby e aumentar as vidas. A barrinha já tá no máximo, né? Começa no máximo. Mas as vidas podem até nove. Interessante, ele colocou a coisa lá. Pronto, agora... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa que eu acho massa. Ah, eu não consegui. Era cair com tudo. Isso aqui eu acho estranho. Eu... Eu não sei o que era pra ser. Mas o azul ficou meio estranho. Agora eu jogo meio navinha. Que é doideira entender onde é que tá a bala, né? Mas o Fuso segurou o botão de tiro... É GG. Fácil. Já foi. Ai, ai, vamos embora. Bambi Cloud. Lembrando a amizade que eu faço lives na Twitch, beleza? Inclusive... Se você tá vendo esse vídeo no dia da postagem... Eu não sei, na verdade, quando é que eu vou postar, mas... Prova no dia da postagem... A noite... Eu vou jogar Kirby Drainland 3. Se eu conseguir postar no sábado, né? No sábado à noite você joga Kirby Drainland 3. Foi a escolha de uma das pessoas que patrocina o canal, beleza? Aqui eu acho meio chatinho passar. É porque o negócio mira em você, sabe? O sábado mais chato pra mim. Ó, esse bicho aqui é um animal. Ele... Se você tentar puxar ele, ele fica com raiva e quer pegar você, tá ligado? E ele... Ele estoura uma explosãozona. Então é meio perigoso. Porque você tá acostumado a pegar o bicho e cuspir, né? Mas aqui não... Tem que perder esse costume. Ó o bichinho do... Da sombrinha, né? Bicho, quase me pega. Esse também, ó. É uma coisa que já tava flertando. Você vê que já tem vários bichinhos. Ó, esse da magia. Então já tava... De certa forma... Talvez tenha sido a ideia dos caras. Ó, bicho. Bora botar ele pra usar esses poderes também. Não sei de quem foi a ideia. Toma. Agora eu tô com medo que eu tô com foco life. Se consigo chegar pelo menos na parte. Vixe, quase que ele me pega. Beleza. Essa parte eu acho que tem um esquema. Vamos ver se eu consigo chegar no esquema. Beleza. Ó, o esquema é ali. Ih, rapaz. Eu tenho que sobreviver agora. Pronto, o esquema é aqui, ó. Aqui parece que não tem nada, mas você aperta pra cima. Aí você vai pra um planto super secreto. E tem um monte de cura. E tem vida. Olha que ele tá no morrer, né? Ó, o tomatão. Tem uma vida já já também. Ó, uma vida ali. Beleza. Agora o chefe. Eu não sei se aqui é o caminho certo, mas é o caminho que eu sei. Joga, joga, joga. Tem que esperar ele jogar um bicho. Uh, rapaz. Engraçado. Eu nunca joguei assim o... O quebril Superstar. De... Joga, assim. Sem usar transformação. Eu, tipo, ficava agoniado. Não, tem que transformar, tem que transformar. Mas o quebril... Um dia eu faço o quebril Superstar. Talvez o pessoal peça. Tem alguma galera que já tá pedindo. O quebril Superstar é interessante que... Se você... É... É, por exemplo. Puxar um personagem e não absorver. E jogar. Ele joga com poder... Poderzão. Como se fosse aquela bomba que eu fiz lá. Pô, aqui tem um... Um monte de item pra curar. Ih, rapaz. Dane isso, vai. Dá pra matar esse chefe. Deixa eu... Ah, não. Peraí, peraí, peraí. Não. Aí... Aí... Eu não vou arriscar, não. Não vou arriscar, não. Porque se morrer, eu acho que volta no começo desse trecho aqui. É... O espinho tirou life, não? O espinho foi... Foi cruel comigo. O espinho foi cruel comigo. Mas é bom que... Eu acho que tem um Kirby que parece que você cansa depois de voar um pouquinho. Aqui, obviamente, você não pode voar se tiver com boca cheia, né? Rapaz do Hadouken. Hadouken! Hadouken! Eu acho que o Kirby foi... É aquele tipo de jogo que... Quando... Ao meu ver, né? Quando achava... Eita, ali talvez tenha algum segredo, não sei. Quando talvez o pessoal achou que... O jogo de plataforma já estava saturado, ou... Já era muito manjado, ele trouxe um... Os elementos novos, né? Ah, cheguei... Cheguei maus. Mas deixa. Final Boss! Brincadeira. Eu acho que esse jogo poderia ter uma seleção de fases, sabe? Mas talvez o jogo quis botar assim pra... Pra ficar... Com o progresso... Pelo jogador, né? Porque se a fazer é um pouco mais difícil... Mas sim, tem de ser a quarta. Só são cinco fases, né? A próxima fase, ela é engraçada que não é uma fase de verdade. Simon, não. Calma. Aqui o cara tem que ser lá o padrão. Ele faz poucas coisas, né? Eu tô nem explicando muito. Ele ou atira, ou faz a investida. Eita ali, eu tenho que atirar rápido. Ou ele vai pro outro lado. É chato quando ela atira o bicho e faz a investida. Aí complica a vida. Calma. Tem que ficar de olho. Você investiu pouco. Ah, você... Você é o cara problemático. Morreu, rapaz. Beleza. Me tirou uma dúvida. Quem surgiu primeiro, o Majin Buu ou o Kirby? Porque os dois são iguais, né? Esse jogo acho que é de 92, mas a saga Majin Buu eu não sei onde é que tava lá, não. Porque aí fica... Ou sei lá, talvez existe algum personagem de algum folclore que seja rosa e engula as coisas. E eu não esteja sabendo. Esteja preso. Vamos lá. Seguindo. Pronto. Aqui a última fase, na verdade, é meio que um boss rush. Tipo, você vê elementos da primeira fase, mas são elementos de partes bem curtas. Só pra dar um gostinho mesmo. A gente tem que encontrar o... Eu não sei se... Eu vou ser sincero, eu não sei a história do jogo. Eu sei que tem algum jogo aí que alguém rouba um bolo dele e ele vai querendo trocar tapa com a galera por causa disso. Mas... E ali você pega um Kirby, né? Não sei se tem muitos Kirby's ou Colonies ou... Como é que acontece. Tanto que quando acaba a fase aparecem vários, né? Não sei o que é aquilo ali. Exatamente. Mas é engraçado que é muito comum ver esses personagens em vários jogos, né? Tem no Link's Awakening, né? Tem um Kirby. Tem... Em Pokémon, se você prestar atenção, tem um monte de Kirby, né? É Clefairy, Jigglypuff. São Kirby's diferentes ali. Eu não sei se é uma homenagem realmente. Ou como eu falei, de repente pode ser algum personagem que exista. Tem essas características que todo mundo esteja usando e eu não conheço e estou viajando. Tá matado do meu jeito. Aí... Mas o legal é que eu quero fazer isso em sequência, sabe? Puxa um, joga no outro. Eita. Joga no outro e depois já cai matando. Aqui essa parte é chata porque não tem cura nas fases. Você tem que passar tudo meio que na ida. Na mesma ida. Ó, não tomei dano, ótimo. Essa é a parte mais chata, na verdade. Pronto. Vamos no Lolo Lola. Ó, aquele bichinho do Super Mario 2. Que não é do Super Mario 2, né? É do jogo do Ok Dock lá, os caras aí. Vamos lá. Fazer bem facinho, bem pequenininho. Não tá super escondido o Kirby. Lolo. O chefe também não vem mais rápido. No momento ele vem. Opa, Kirby. Não sei a zoe não, rapaz. Beleza. Matei, ainda bem. Até um outro dia. Ficar com isso na boca. Vai dar certo. Toma na cara. A cara foi atrás, né? Toma na cabeça. Agora foi na cara. Agora você morre. Antes do Natal. Toma. Beleza? Agora a última par. Aqui eu acho que é só cair, na verdade. Porque se tem um inimigo, ele cai em cima e mata. E pega o Kirby aqui. Eu não sei se tem alguma cura ao longo, sabe? Então... Eu acho que eu jogo meio assim. Enfim. Falta alguma coisa aí, mano. Sai. Aí se morrer aqui, volta no começo do trecho da... 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 Não. Volta daquela seleção de fases. Digamos assim. Esse jogo tem um fator replay interessante. Inclusive... Normalmente eu jogo no mais difícil, né? Só que esse jogo... Ixi. Tem algo que talvez muita gente não fosse saber. Enfim. E ficaria estranho. Até pra estar mostrando. O cara... Ah, não. Esse jogo é fácil e tal. Porque esse jogo é o seguinte. Depois que você zera, tem um código... Ixi. Que você joga num modo extra, que chama, né? O modo extra é como se fosse... Ah, de ficar difícil. Porque tem mais inimigos. O chefe tem uns padrões nervosos. Pode ser que um dia eu traga em live. Pode ser que um dia eu traga em live. Sai, animal. Cara, aqui eu vou ser sincero. Não vou arriscar, não. Agora o Didi... Didi, sei lá. Não é o nome dele. Eu vou me matar. Mais rápido. Porque a barra de live dele é grande. Ele tem várias coisas pra fazer. Então... É como se fosse um ringue, né? Aqui é o seguinte. Ele tem um monte de coisa pra fazer. Se ele puxar... Olha, agora ele quer me sugar. Se ele for assim, ele vai tentar puxar você. Se ele puxar o martelo, é bom. E ficar perto... Pra poder coisar. Pronto. Ele pode pular também. Igual se ele ficar perto... Olha, pulou. Pulou, é bom. Que a estrelinha ele solta ali. Sempre que ele vem andando que nem maluco, vai sugar. Então é bom o cara passar pro outro lado, que ele tropeça. Olha, sempre você tá perto. Senão a estrela... Ele só bate quando tiver perto. Vamos lá. Vem, vem, vem. Eita. Olha. Tropeçou não. Ele tá tropeçando não. Ele tá doido. Ele tá doido. Agora tropeçou. Pronto. Eu vou tropeçar que ele já faz outra coisa. Opa. Talvez essa queda do Kirby cause dano. Não sei. Vamos tentar. Não, causa não. Deixa quieta. Ixi, eu acho que aí o porquê. Toma. Agora não vai dar tempo não. É só se ele pular. Ae, Shai. É só se ele pulasse. Ae, pulo é bom. Você pode tentar tomar dano ali de propósito. Pra poder pegar uma estrela logo, atirar e depois pegar a outra. Mas aí é muito arriscado, eu acho. Agora sim. Meio dano de propósito, mas matei. Beleza? Acabamos com ele. Acabamos com ele. E como eu falei, tem outro código também pra você aumentar a quantidade de vidas e tal. Esse jogo eu acho que ele tem um fator replay interessante. Porque apesar de curto, ele é bem gostosinho de jogar, sabe? Então em qualquer momento, eu imagino se eu tivesse esse jogo no Game Boy, né? E eu ia pegar, ligar, pô, vamos jogar aqui. Mas realmente foi interessante essa versão aqui. E o fato de ser em cores, né? Porque o Kirby realmente é um jogo que ele pede cores. Deixa eu ver comida pra galera. O Kirby é loucão. Enfim, seria aqui o jogo. Se hoje for o dia da postagem, tá? Então dê uma olhada que eu vou estar fazendo live na Twitch. Sobre o Kirby Dreadland 3. Lembrando que as lives lá, eu reposto ela em um outro site. Chamado, um outro canal, né? Chamado Lives do Amizade. Deixou lá pra ficar garantidozinho. Beleza? Então, amizades. Fala se você já conhecia esse jogo, gosta do Kirby. Tem até uma animação antigamente, né? A animação, no caso, eu não cheguei a assistir. Mas tem a gente que gostava, enfim. Aqui eu acho que é basicamente isso. No finalzinho é que tem uma tortezinha extra. Beleza? Mas o Kirby é um personagem interessante, né? De certa forma, eu lembro o Yoshi em algumas coisas. Que ele puxa o personagem, engole, cuspe, sei lá. O Yoshi tem esses lances também. Só que eu acho que realmente o que fica interessante nele, eu acho que deu um tapa nele, foi na jogabilidade, foi as transformações mais pra frente que tem. De forma em ninja, em mago, em... O cara com o Bomberman, que eu chamo, né? Que ele joga bombinha, que é um dos meus favoritos. Ó, agora ele diz tchau. Valeu aí, Kirby. É só aí, amizades. Vamos só ver se mostra a parte do código. É aqui, ó. Bom trabalho. Aí é esse esquema aqui, ó. Você aperta isso aí e vai pra nova aventura aí, o extra game. É isso aí, amizades. E até mais. E aí E aí